Na zona rural de Aymorés, um homem foi preso com armas no distrito de São João do Capim. O que chamou a atenção dos policiais que atenderam a ocorrência é o tamanho das armas. Não, não é só dos policiais, não. Você já viu uma arma desse tamanho, hein, diretor? Hã? Aquilo é o quê que tá na ponta da arma? Aquilo é tipo uma vassoura? O que é aquilo que ele tem aí? Ah, um silenciador bitela assim? Cruz, credo. É. É o Miguel que vai falar. Miguel, Miguel, uma arma cumpridona que tá ali, hein? Pois é, Nico. Olha só, um caso resultou em outro caso, né? Este foi na zona rural de Aymorés. Foi o seguinte. De acordo com a polícia militar, a informação que entrou no Copom é sobre um caso de violência doméstica. Então, uma equipe foi para o distrito, coletou algumas informações e descobriu que familiares da vítima haviam retirado uma das armas da casa do suspeito. Então, após todo o trabalho no local, a abordagem, o suspeito foi localizado. A polícia também encontrou com ele algumas munições e uma luneta ótica. O homem confirmou que possuía duas armas de fogo. Então, foram feitas as diligências, além do distrito de São João do Capim, também nos distritos de Córrego do Sossego e Mundo Novo de Minas. Conforme o boletim de ocorrência, todo o material foi encontrado na casa de um parente do homem. Então, foram recolhidas essas duas armas longas, adaptadas para calibre .22. O homem foi preso e as armas encaminhadas à Delegacia Civil de Aymorés. Nico. É, Miguel. Passa para Aymorés. Que tamanhão de arma, Cruz Credo. Obrigado, Miguel.